E hoje, véspera do Dia do Servidor Público, mais gente chegou para reforçar as Secretarias de Desenvolvimento Social, da Justiça e da Mulher. Os aprovados em concursos públicos foram nomeados no Palácio do Buriti. As nomeações vão reforçar o time de três secretarias do governo. A Secretaria da Mulher recebe dois novos servidores e a Secretaria de Justiça mais 18, que vão ocupar cargos no sistema socioeducativo. Nós temos aproximadamente 2 mil jovens em 30 unidades de socioeducativo. A gente vem somar força de trabalho. Nós acreditamos muito na educação como uma forma de transformar a vida desses jovens. E quando a gente vem com esses servidores novos, que estão determinados para fazer a diferença, a gente consegue resgatar muitas vidas. A Secretaria de Desenvolvimento Social recebe 118 servidores, que vão dar reforço aos serviços de atendimento ao público. Existem milhares de famílias que precisam desse atendimento, seja para fornecimento do cartão prato cheio, seja para o Vale Gás, seja para o atendimento das cestas básicas. Nós precisamos dar esse atendimento à comunidade. E esses servidores públicos vêm exatamente compor essa equipe que vai cuidar da nossa população mais carente. Então é um dia de alegria, véspera do dia do servidor. Fica aí meus parabéns a todos os servidores públicos, sejam eles do Distrito Federal, sejam da área federal. Embora não sejam servidores da saúde, mas prestem o serviço que vai impactar naqueles pacientes que em primeiro momento tiveram Covid. Ou seja, no primeiro momento do Covid, os pacientes foram tratados nas unidades hospitalares. Mas nesse segundo momento, quem vai tratar desse paciente é a assistência social. Nós tivemos várias perdas financeiras de pessoas, problemas psicológicos, psiquiátricas por conta da pandemia. Então, nada melhor do que a equipe já preparada para atender essa população. Então o governador acertou em colocar e investir nesse grupo agora, principalmente no pós-pandemia.